Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é quinta-feira e eu vou começar um vlog pra vocês do meu dia. Agora são 7h40 da manhã, bem cedinho, e eu estou indo lá no centro da minha cidade com meus avós. Eles me chamaram pra ir lá com eles e eu vou lá com eles e vocês vão acompanhar esse dia comigo, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. 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 Se inscreva no canal And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll go Almoço pronto, arroz novinho Bifinho Feijão preto, dessa vez eu resolvi fazer um feijão pretinho Batatinha frita E salada de alfatos com tomate Então esse é o nosso almocinho Vamos comer I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Turn us to thousands 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 And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.